Eu acho bem bacana isso aí, porque as pessoas, eu não sei o que acontece hoje em dia, que tá todo mundo meio zoado mesmo, não sei se as pessoas conquistaram tudo e é meio baseado no desejo e aí se você, quando você conquista alguma coisa, fica um buraco em você, porque você não sabe, né? Porque a gente sempre foi criado de ter casa, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma família, tem que ter um carro, tem que ter uma casa, tem que ter não sei o que, aí quando você conquista aquilo, você fala, pô, eu conquistei, que legal, não sei se é o desejo aí, quando você deseja fica um buraco, né? Porque o desejo é zoado, né? As pessoas desejam muito, a gente deseja muito as coisas, mas você conquistou, acabou, aí você fala, e aí, e aí, é que deve ser com você lá, o baragulê lá do sucesso, o sucesso é complicado, porque você vê a pessoa que faz muito sucesso, às vezes fala, pô, mas é isso, é isso, conquistei agora, o que eu faço? Esses grandes sucessos, Whindersson, esses grandes top sucessos, ele sente essa, talvez você tenha sentido isso quando... A minha percepção é que tem a ver com você ter mentido pra você mesmo, em algum momento, várias pequenas mentiras ou grandes, ter tomado decisões que não eram o que você queria, então, por exemplo, um artista da música, que começa fazendo uma música MPB, com músicas que ele traz do coração, e aí, e ele tá naquele, fazendo um showzinho assim, de médio público e tal, e aí, alguém perguntou pra ele, olha, eu tenho aqui uns compositores que sabem fazer hit, bom, se tu mudar tua linha pra isso aqui, vai estourar, aí nessa hora que ele fala sim, aí ele mudou, ele saiu da trilha da verdade, e entrou na trilha do externo moldando, das tentações do externo, e aí vem o preço, mas isso é assim, é o preço que se paga, é trair o movimento, é, e quanto vale você ser um artista de, vou chamar de médio escalão, um artista que faz shows ali, pra 200 pessoas, 300 pessoas, exatamente, e tá feliz, e tá sendo sua verdade, versus, tá fazendo pra 4 mil, e ter dinheiro mais do que precisa, e tá tomando remédio pra dormir todo dia, há 12 anos, verdade, aí é uma escolha, são só escolhas, não tem certo e errado, são escolhas, e cada escolha tem uma consequência, só isso, é, eu sei o que é isso, tem, por que, Gordão, Buda, não, porque é exatamente, é exatamente, o Buda é espiritualizado, não, o Gão colocou no ponto mesmo, é a agenda dele, é meia hora falando da agenda, é, mas isso aí é trabalho meu, é trabalho que eu faço feliz, não tenho que tomar remédio pra dormir, tô num programa que foi, o programa que, é, eu sempre almejei, nunca fiz nada pra chegar aqui, mas tô aqui, nunca vim correr atrás, oi meu, me dá uma oportunidade meu, sabe, tipo, é, desespero, cheguei no momento certo, na hora certa, faço show pra 300 pessoas, não é pra 2 mil pessoas, lógico que é, mas isso não é pra 2 mil pessoas, é, não é, eu tô, eu tô, eu tô vibrando na pegada, numa coisa bacana, fala o que você faz no Burger King, o que que eu faço no Burger King, como pra valer o Burger King, manda um voucher, mas é exatamente isso, faço com prazer, com a verdade, e tô feliz, não preciso de remédio pra dormir, durmo com uma alegria, nossa senhora, e é isso que ele fala, e é importante dizer, é possível, devagar e sempre, ser um artista, que faz show pra 10 mil pessoas, e está bem, é possível, mas aí é um artista B, é possível, é B porque B, artista B, tem a coisa, artista classe A, mas, mas ele tá preenchido, ele tá falando, deve estar preenchido, não, é possível, não é que quem faz muito sucesso, tá mal com a vida, e não tá dormindo direito, não, isso não é verdade, difícil, né, mas, é, tem mais distrações, tem mais barulhos, quanto mais sucesso, tem mais tentações de você desviar da sua verdade um pouquinho, não, não, não é que eu quero mesmo, mas eu acho que vai ser legal, aí você se traiu.